DIMINUIR 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 Imenso 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 Bilhete 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 Reciclar 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 Acontecer 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 Suplicar 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 Oportunidade 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 Mercadoria 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 Penetrar 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 Eloquência 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 DIMINUIR 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 Imenso 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 BILHETE 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 Reciclar 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 Acontecer 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 Suplicar 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 Oportunidade 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 Mercadoria 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 Penetrar Penetrar Eloquência Eloquência A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Entusiasmo 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 Lançamento 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 Mistura 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 Aparente 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 Fluxo Fluxo Danificar 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 Ínfase 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 Imaginarium Imaginarium Aperto 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 Enfes Fluxo Fluxo Danificar Danificar Ênfase Ênfase Imaginarium Imaginarium Aperto Aperto Misericórdia 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 Capacidade 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 Incapacidade 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 TNULTO ANTIGUIDADE 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 PERFISÃO 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 A FIGURA A FIGURA A FIGURA A FIGURA SUBIR 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 DESAPARCER 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 IMPLEMENTO 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 MISERICÓRDIA MISERICÓRDIA CAPACIDADE CAPACIDADE INCAPACIDADE INCAPACIDADE TNULTO 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 ANTIGUIDADE 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 PERFISÃO 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 FIGURA 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 SUBIR 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 DESAPARCER DESAPARCER Implemento Implemento Afinalmente 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 Aconselhar 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 Pena 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 Definição Definição Grave Química 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 Estrangeiro 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 Sultrar 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 Galeria 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 Padrão 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 Afinalmente Afinalmente Aconselhar Aconselhar Pena Pena Definição 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 Grave 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 Química 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 Estrangeiro 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 Pobreza 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 Comum 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 Acidente 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 Preferível 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 Joia 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 Esticam 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 Alma 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 Tímido 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 Incurável 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 Destino 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 Pobreza. Pobreza. Comum. Comum. Acidente. Acidente. Preferível. Preferível. Jóia. Jóia. Esticam. Esticam. Alma. Alma. Tímido. Tímido. Incurável. Incurável. Destino. Destino. Modesto. 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 Vingança. 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 Traidor. Traidor. Traidor Traidor Oferta 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 Acordado 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 Chorar 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 Substitute 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 Fornecem 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 Sineante 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 Graduado 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 Modesto Modesto Vingança Vingança Traidor Traidor Oferta Oferta Acordado 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 Chorar 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 Substituto Substituto Fornecem 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 Sineante 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 Graduado Graduado Escravidão 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 Eleição Herança 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 Negativo 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 Antecessor 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 Saída 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 Defeito 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 Farinha 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 Seca 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 Guerra 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 Escrevidão Escrevidão Eleição 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 Herança 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 Negativo 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 Antecessor 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 Farinha Sica Sica Guerra Guerra Semblante 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 Levantar 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 Bem-sucedido 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 Qualificar 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 Raio 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 Esplêndido 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 Viciado 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 Retorta 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 Curar 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 Darómetro 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 Semblante Semblante Levantar Levantar Bem-sucedido Bem-sucedido Qualificar Qualificar Raio Raio Esplêndido Esplêndido Viciado Viciado Retorta Retorta Curar Curar Barómetro Barómetro Traço 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 Meção 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 Grip 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 Saúde 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 Adotar 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 Par 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 Fantasma 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 Experiência 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 Altura 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 Orientação 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 Traço Traço Menção Menção Gripe Gripe Saúde Saúde Adotar Adotar Par 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 Fantasma Fantasma Experiência Experiência Altura Altura Orientação Orientação Resultado 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 Escrutínio 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 Empregar 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 Poucos 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 Função 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 Entrada 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 Estimativa 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 Calças 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 Transparente 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 Permitir 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 Resultado Resultado Escrutínio Escrutínio Empregar Empregar Poucos Poucos Função Função Entrada Entrada Estimativa 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 Calças 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 Transparente Transparente Permitir 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 Consequência 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 Apertar 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 Transgressão 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 Pagão 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 Caridade 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 Arado 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 Panorama 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 É bom É bom É bom É bom Único 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 Sermão Sermão Consequência 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 Apertar 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 X Apertar Apertar O� Panorama É bom É bom Único Único Sermão Sermão Impressionante 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 Confiança 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 Colheita 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 Equador 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 Determinar 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 Cronograma 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 Especializar 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 Transferir 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 Continuar 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 CULPA 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 Impressionante Impressionante Confiança Colheita Colheita Equador Equador Determinar Determinar Cronograma Cronograma Especializar Especializar Transferir Transferir Continuar Continuar CULPA CULPA ATRITO 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 SUSPENDER 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Recibo 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 Suspeito 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 Continente 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 Afirmar 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 Praga 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 Fiume 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 Tormento 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 Atrito 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 Suspender 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Recibo 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 Suspeito 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 Continente 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 Afirmar Afirmar Praga Praga Filme Filme Tormento Tormento Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Utilizar 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 Selvagem 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 Desprezar 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 Raramente 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 Orador 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 Pessoal 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 Garantir 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 Propósito 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 Recuperar 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Utilizar Utilizar Selvagem Selvagem Desprezar Desprezar Raramente Raramente Orador Orador Pessoal Pessoal Garantir Garantir Propósito Propósito Recuperar Recuperar Durido 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 Avarento 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 Ferida Frida 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 Seguro 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 Vantagem 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 Testemunha 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 Queixa 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 Inclinar 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 Afetar 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 Ábito 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 Durido Durido Avarento Avarento Ferida Ferida Seguro Seguro Vantagem 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 Inclinar, afetar, afetar, hábito, hábito, violência, identificar, 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 Maduro, 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 benefício, 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 e futuro, e futuro, e futuro, e futuro, adversidade, 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 adversidade adversidade conectar 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 ampliar 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 trabalho punoso trabalho punoso trabalho punoso reino 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 violência violência identificar identificar maduro benefício 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 a futuro a futuro a futuro adversidade 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 conectar 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 ampliar 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 para gab Expedição Aversículo 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 Contato 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 Liolar 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 Universidade 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 República 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 Obrigação 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 Brisa 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 Credo 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 Compensar 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 Expedição Expedição Versículo Versículo Contato Contato Violar Violar Universidade Universidade República República Obrigação Obrigação Brisa 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 Credo 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 Compensar Compensar Dimit 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 Movimento 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 Ignorância 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 Certo 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 Citar 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 Pulso 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 Abandono 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 Invadir 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 Vegetal 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 Inimigo 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 Dimit Dimit Democracy Movimento 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 Ignorância Ignorância Certo Certo Citar Citar Pulso Pulso Abandono Abandono Invadir Invadir Vegetal Vegetal Inimigo Inimigo Supremo 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 Riqueza 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Cobertura 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 Hoje em dia 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 Nubuloso 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 Majestade 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 Paciência 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 Brilhante 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 Conservador 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 Supremo Supremo Riqueza Riqueza Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Cobertura Cobertura Hoje em dia Hoje em dia Nebuloso Nebuloso Majestade Majestade Paciência Paciência Brilhante Brilhante Conservador Conservador Recorrer 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 Discípulo 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 Presente 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 Fiel 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 Permanecer Permanecer Paz 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 Telescópio 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 Desconcertar 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 Fascinar 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 Campanha 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 Recorrer Recorrer Discípulo Discípulo Presente Presente Fiel Fiel Permanecer 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 Paz Paz Telescópio Telescópio Desconcertar 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 Fascinar 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 Campanha Campanha Popularidade 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 Ostentar 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 Entragir 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 Franco 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 Erro 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 Restringir 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 Secretário 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 Elegia 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 Colar 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 Dominar 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 Popularidade Popularidade Ostentar 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 Erro Erro Restringir Restringir Secretário Secretário Elegia Elegia Colar Colar Dominar Dominar Recurso 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 Acusar 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 Morrer de fome 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 Voar Voar Tédio 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 Fardo 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 Relembrar 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 Sul 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 Certificar Previsão Recurso 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 Acusar 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Voar 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 Tédio 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 Fardo 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 Relembrar Relembrar Sul 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 Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Previsão Previsão Lembrar 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 Promover 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 Glicado 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 Positivo 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 Do que Do que Do que Do que Pregando 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 Engajar 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 Fresco 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 Inteira Lembrar Lembrar Promover Promover Glicado 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 Positivo Positivo Do que Do que Peger Pregando 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 Agarrar 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 Palha Palha Fresco Fresco Inteira Inteira Estéreo 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 Evita 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 Veia 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 Dúvida 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 Dissoluto 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 Agricultura 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 Digestão 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 Preservar 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 Casamento 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 Estéril Estéril Evita Evita Veia Veia Dúvida Dúvida Dissoluto 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 Acelerar Agricultura 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 Digestão Digestão Preservar Preservar Casamento 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 Servir Psicologia 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 Pauzinho 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 Transporte 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 Concreto 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 Hipótese 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 Quantidade 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 Ton 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 Amém Substituir Agenda Oume Ao longo. Servir. Servir. Psicologia. Psicologia. Pauzinho. Pauzinho. Transporte. Transporte. Concreto. Concreto. Hipótese. Hipótese. Quantidade. Quantidade. Tor. Tor. Substituir. Substituir. Conter. 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 Documento. 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 Propor. Propor Estilo 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 Encantar 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 Jurar 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 Pesquisa 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 Viver 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 Meditar 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 Casamento 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 Conter Conter Documento Documento Propor Propor Estilo Estilo Encantar Encantar Jurar Jurar Pesquisa Pesquisa Viver Viver Meditar Meditar Casamento Casamento Planar 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 Caso 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 Pencar Caso Pencar igo Pen Pencar 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 Concentrado Soldado 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 Perplexo 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 Habitar 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 Abandonar 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 Significado 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 Completo 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 Planar Planar Pecado 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 Acho Acho Concentrado Concentrado Soldado 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 Perplexo 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 Habitar Habitar Abandonar 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 Significado 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 Completo 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 Passatempo 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 Decair 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 Grau 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 Sir Bom Para Sir Bom Para Sir Bom Para Sir Bom Para Lidar 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 Assumir 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 Fé 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 Desordem 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 Separado 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 Indústria 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 Passatempo Passatempo Decair 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 Grau 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 Ser Bom Para Ser Bom Para Lidar 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 Desordem. Separado. Separado. Indústria. Indústria. Característica. 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 Alterar. 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 Silencioso. 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 A medida. A medida. A medida. A medida. Alarme. 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 A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. Contemplar. 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 Missão. 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 Cospico. 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 Cospicuo. Arrepender. 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 Característica. Característica. Alterar. Alterar. Silencioso. Silencioso. A medida. A medida. Alarme. Alarme. A reconhecer. A reconhecer. Contemplar. Contemplar. Missão. Missão. Cospicuo. Cospicuo. Arrepender. Arrepender. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Acessível. 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 Legislação. 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 Intentar. 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 Anexar. Ilá. Anexar. Inoxar. Anexar. Enexar. Ocupar. Ocupar 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 Finalmente 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 Falta 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 A não ser que A não ser que A não ser que a não ser que típica 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 em vez de em vez de acessível acessível legislação legislação identar identar anexar ocupar ocupar finalmente finalmente falta 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 a não ser que a não ser que típica típica pressário 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 enfeite 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 barganha 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 Dremeturgo 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 Montente 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 Herói 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 Pressão 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 Geleira 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 Febre 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 Presságio 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 Enfeite Enfeite Barganha Barganha Costumeiro Costumeiro Dremeturgo Dremeturgo Montente Montente Herói 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 Pressão 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 Geleira 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 Febre Febre Diâmetro 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 Mexer Mexer Preciso 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 Tenir 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 Limora 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 Catástrofe 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 Prevar 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 Higiene 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 Estabelecer 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 Conspiração. 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 Diâmetro. Diâmetro. Mexer. Mexer. Preciso. Preciso. Venir. Venir. Lemora. Lemora. Catástrofe. Catástrofe. Provar. Provar. Higiene. Higiene. Estabelecer. Estabelecer. Conspiração. Conspiração. Operar. 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 Chegada. Escada. Tignidade. Dignidade 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 Uzo 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 Luto 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 Drenar 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 Corredor 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 Ligação 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 Temperamento 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 Converter 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 Operar Operar Chegada Chegada Dignidade Dignidade Uso Uso Luto Luto Drenar Drenar Corredor Corredor Ligação Ligação Temperamento Temperamento Converter Converter Examinar 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 Triunfo 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 Entrevista 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 Sintoma 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 Harmonia 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 Empreender 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 organização 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 espaço 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 produção 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 corresponder 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 examinar Examinar Triunfo Triunfo Entrevista Entrevista Sintoma Sintoma Harmonia Harmonia Empreender Empreender Organização Organização Espaço Espaço Produção Produção Corresponder Corresponder Absurdo 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 Prender 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 Escassez Escassez Escaz 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 sincero prospectar 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 quase 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 mente 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 comércio 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 revista 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 Privar 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 Absurdo Absurdo Prender Prender Escassez Escassez Sincero Prospectar Prospectar Quase Quase Mente Mente Comércio Comércio Revista Revista Privar Privar Reputação 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 Expansão 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 Economia 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 Cercar 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 Expansão Expansão Expandir 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 Pista 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 Mere 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 El eggs El eggs El eggs Alegre Exportar 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 Insulto 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 Reputação Reputação Expansão 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 Economia Economia Cercar Expandir 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 Pista 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 Maré Maré Alegre Alegre Exportar Exportar Insulto Adoração 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 Em geral Em geral Em geral Dispositivo 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 Postergar 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 Imigrante 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 Complicado 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 Prejuízo Prejuízo Complicado 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 Complicada Campeão 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 Despertar 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 Pasto 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 Adoração Adoração Em geral Em geral Dispositivo Dispositivo Postergar Postergar Imigrante 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 Complicado Complicado Prejuízo 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 Campeão 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 Despertar Despertar Pasto 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 Comunicar Comunicar Compaixão 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 Extinguir 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 Acesso 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 Vergonha 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 Verso 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 Proposição 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 Compreender 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 Habilitar 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 Comunicar Comunicar Compaixão Compaixão Extinguir Extinguir Acesso Acesso Vergonha Vergonha Verso Verso Proposição Proposição Compreender Compreender Método 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 Habilitar Habilitar Mastigar 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 Criminoso 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 Convite 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 Espero 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 Largo 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 Vento 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 Perdão 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 Dívida 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 Mastigar 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 Fonte 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 Criminoso Criminoso Negligência Negligência Convite Convite Espero 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 Largo Largo Vento Vento Perdão 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 Dívida 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 Sensato 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 Absoluto 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 Carimbo 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 Analisar 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 Selecionar 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 Nativo 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 Oposto 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 Incómodo 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 Opinião 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 Decreto 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 Excensato Sensato Absoluto Carimbo Analisar Analisar Selecionar Selecionar Nativo Nativo Oposto Oposto Incômodo Opinião Opinião Decreto Decreto Perigo 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Direção 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 Derramar 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 Porcento 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 Detalhe 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 Residente 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 Sistema 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 São 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 Público 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 Perigo Perigo De Várias De Várias De Várias Direção Direção Desenção 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 Residente Sistema Sistema São São Público Público Estima 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 Diplomasia 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 Partida 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 Emergência 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 Formidável 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 Tendência 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 Revolta 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 Ansioso 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 Envergonhado 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 Elogio 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 Estima Estima Diplomacia 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 Partida Partida Emergência 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 Formidável 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 Tendência 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 Revolta 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 Ansioso Envergonhado Envergonhado Elogio Elogio Incentivar 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 Microscópio 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 Refúgio 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 Folhagem 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 Atrás 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 Denso 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Identicum 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 Prémio Prémio Puro 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 Incentivar Microscópio Microscópio Refúgio Refúgio Folhagem Folhagem Atrás 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 Denso Denso Em breve Em breve Idêntico 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 Prémio 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 Vari ar Variar 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 Sútil Súdio Suborno 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 conceito 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 mês 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 Hospitalidade 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 Portão 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 Temos 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 Biogum 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 Médio 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 Variar Variar Sutil Sutil Suborno Suborno Conceito Conceito Mês Mês Hospitalidade Hospitalidade Portão 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 Teimoso Teimoso Biogum 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 Médio 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 Útil 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 Dialect 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 Vácuo 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 Vácuo. Descer. 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 Placa. 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 Atlético. 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 Afirmação. 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 Decorares. 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 Participar, participar, participar. Apagar. 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 Útil Útil Dialeto Dialeto Vácuo Vácuo Descer Descer Placa Placa Atlético Atlético Afirmação Afirmação Decorar Participar Participar Apagar Apagar Aviação 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 Tesouro 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 Reina 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 Desilusão 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 Instalação 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 Remédio 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 Profundo 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 Encontro 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 Aviação Aviação Tesouro Tesouro Competir Competir Reinado Reinado Temporada Temporada Desilusão Desilusão Instalação Instalação Remédio Remédio Profundo Profundo Encontro Encontro Consultar 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 Orgulhoso 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 Irricormoon Irricorså Irricor pension Herdar Território 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 Confiável 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 Conversação 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 Simetria 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Termômetro 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 Aperalho 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 Consultar Consultar Orgulhoso Orgulhoso Herdar 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 Território Território Confiável Confiável Conversação 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 Simetria 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 Com licença Com licença Termômetro 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 Aperalho 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 Alegria 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 Capacete 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 Bruto 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 Aluguel 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 Routina 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 Rodina Contagem 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 Isolar 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 Dobra 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 Efeito 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 Proporcionar 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 Alegria Alegria Capacete Capacete Bruto Aluguel Aluguel Rotina Rotina Contagem Contagem Isolar 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 Proporcionar Deserto 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 Comunidade 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 Dieta 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Imperativo 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 Eutronicum 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 Dura 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 São Decepcionar 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 Cultar 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 Clutar. Deserto. Deserto. Comunidade. Comunidade. Dieta. Dieta. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Imperativo. Imperativo. Electrónico. Electrónico. Dura. Dura. Expressão. Expressão. Decepcionar. Decepcionar. Clutar. Clutar. Instrução. 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 Constante. 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 Constante Conquistar 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 Astronomia 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Repouso 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 Chão 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 Irritar 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 Distrito 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 Instrução Instrução Constante Constante Conquistar Conquistar Astronomia Astronomia Com um ouro Com um ouro Milhares de Milhares de Repouso Repouso Chão Chão Irritar Irritar Distrito Distrito Alfabetizado 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 Decidir 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 Tortura 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 Beira 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 Informação 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 Discussão 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 Pano 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 Valor 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 Consciente 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 Adolescência 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 Alfabetizado Alfabetizado Decidir Decidir Tortura Tortura Beira Beira Informação Informação Discussão Discussão Pano Pano Valor Consciente Consciente Adolescência Adolescência Receber 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 Enviar 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 Finança 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 Pedestre 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 Fin Enviar Genre Con Enviar Min Min Banho, banho, profecia, 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 mútuo, 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 tropeçar, 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 receber, receber, enviar, enviar, finança, finança, pedestre, pedestre, considerar, considerar, genuíno, genuíno, banho, banho, profecia, profecia, mútuo, mútuo, tropeçar, tropeçar, prever, 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 arquitetura, 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 melhorar, 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 significativo, 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 Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, total, total, total. Trimestre, 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 suportar, suportar, suportar. Sentido, 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 sentido. Independente, independente, independente. Prever, prever. Melhorar, melhorar. Significativo, significativo, ao controle, ao controle, total, total. Trimestre, trimestre, suportar, suportar. Sentido, sentido. Independente, independente. Ministro, 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 ministro. Vliberar. 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 Crueldade. 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 Desculpa. Desculpa Persuadir 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 Estável 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 Alternativa 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 Imediato 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 Ilegalmente 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 Aplique 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 Ministro 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 Liberar Liberar Crueldade Crueldade Desculpa 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 Persuadir Persuadir Estável 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 Alternativa 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 Imediato 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 Ilegalmente Aplique 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 Recompensa 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 Oceano 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 Adição 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 Ajustar 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 Paciente 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 Período 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 Sensível 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 Construtivo 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 Explorar 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 Velório Velório Recompensa Recompensa Oceano Oceano Adição Adição Ajustar Ajustar Paciente Paciente Período Período Sensível Sensível Construtivo Construtivo Explorar 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 Informar 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 Manuscrito Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Recusar 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 Aumentar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Argumento 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 Curva 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 Situação 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 Colaborar 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 Informar Informar Manuscrito Manuscrito Atrasar para Atrasar para Recusar Recusar Aumentar Aumentar O comunismo O comunismo Argumento Argumento Curva Curva Situação Situação Colaborar Colaborar Imitação 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 Fundição 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 Operação 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 Substância 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 evidência 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 Discurso, 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 o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, distinguir, 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 contribuir, 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 meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, imitação, imitação, fundição, fundição, operação, operação, substância, substância, evidência, evidência, discurso, 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 o suficiente, o suficiente, distinguir, distinguir, contribuir, 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 meio ambiente, meio ambiente, suave, 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 fama, 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 pavor 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 resistir 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 facilmente 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 queimar Queimar Enfrentar Lógica Humanidade 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 Choque Choque Suave Suave Fama Fama Pavor Pavor Resistir Resistir Facilmente Facilmente Queimar Queimar Enfrentar Enfrentar Lógica 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 Humanidade Humanidade Choque 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 Identidade 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 Pessoa 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 Ansear. Aryan. Conhecer. Gerar. 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 Conduta. 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 Chalé. 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 Essencial. 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 Política. 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 Identidade. Identidade. Pessoir. 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 Ansear. Ansear. Área. 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 Conhecer. Conhecer. Gerar. Gerar. Conhecer. Conduta. Conduta. Chalé. Chalé. Essencial. 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 Política. Política Construir 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 Armamento 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 Façam plano Façam plano Façam plano Façam plano Voto 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 Recomendar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Reforçar 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 Estádio 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 Arrogante 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 Melencólico 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 Construir 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 Armamento Armamento Tal binoses Faça действительно Pleno Faça Um plano VOTO VOTO Recomendar Recomendar Nas proximidades Nas proximidades Reforçar Estadio Estadio Arrogante Arrogante Melancólico Melancólico Exótico 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 Pedido 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 Interpretar Adquirir 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 Doação Doação Conformidade 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 Surpreender Interação 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 Exótico Exótico Limitar Limitar Pedido Pedido Interpretar Interpretar Adquirir Adquirir Doação Doação Conformidade Conformidade Grosseiro Grosseiro Surpreender Surpreender Interação Interação Deslizar 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 Impulso 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 Inspiração 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 Próprio 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 Primitivo 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 Investigar 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 Cometer 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 Transformar 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 Apreciar 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 Aceita-a. Deslizar. Deslizar. Impulso. Impulso. Inspiração. Inspiração. Próprio. Próprio. Primitivo. Primitivo. Investigar. Investigar. Cometer. Cometer. Transformar. Transformar. Apreciar. Apreciar. Aceita. Aceita. Dificuldade. 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 Criatura. CRIATURA COOPRAÇÃO IGUAL 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 PROPORÇÃO 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 ESCONDER 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 DEFESA 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 SALÁRIO 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 TORCER 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 RESTORAR 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 Dificuldade Dificuldade Criatura Criatura Cooperação Cooperação Igual Proporção Proporção Esconder Esconder Defesa Defesa Salário Salário Torcer Torcer Restaurar Restaurar Comportes 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 Isit 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 Germe Instituição 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 Intrincado 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 Pó Pó Mercer 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 Fenómen 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 Desenvolve 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Comportes Comportes Isit 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 Germe 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 Instituição Instituição Intrincado 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 Pó Pó Merecer 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 Fenómen 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 Desenvolve 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Relacionar 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 Ficção 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 FRASE 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 RUINA 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 TIRANIA 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 DINHEIRO 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 Solução 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 Ceremonia 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 Manter 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 Contra Contra, contra, contra. Relacionar, relacionar. Ficção, ficção. Frase. Ruína, ruína. Tirania, tirania. Dinheiro, dinheiro. Solução, solução. Cerimônia, cerimônia. Manter, manter. Contra, contra. Contra, proteger, 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 proteger. Antiguidade, 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 antiguidade. Excelente. 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 Admiração. 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 Física. 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 Física Preencha 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 Devicar 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 Lixo 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 Alcance 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 Admitem 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 Proteger Proteger Antiguidade 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 Excelente 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 Admiração Admiração Física 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 Preencha 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 Devicar 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 Lixo 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 Alcance 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 Admitem 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 Reação 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 Disciplina 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 Superfície, 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 reforma, reforma, reforma. Órgão, 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 órgão. Pionairo, 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 pionairo. Espetáculo 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 Assistente 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 Camada 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 Trazer 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 Reação Reação Disciplina Superfície Superfície Reforma Reforma Órgão Órgão Pioneiro 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 Espetáculo 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 Assistente Assistente Camada 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 Relance Repreender 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 PONTUAL 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 PERSEGUIR 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 GRÁVIDA 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 ESTÁTUA 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 COESSAR 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 ASSOCIADO 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 ALIMENTACIÓN ALIMENTACÃO 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 RELANCE RELANCE RIBLANCE RELANCE REPREENDER Repreender Pontual Pontual Perseguir Perseguir Grávida Grávida Estátua Estátua Quassar Quassar Associado Associado Trégua Trégua Alimentação Alimentação Estante 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 Lecuna 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 Prata 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 Abrigo 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 Fábrica 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 Senhor Senhor senyor senyor orron 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 amizade 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 cumprimento 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 especialista 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 Estante Estante Lacuna Lacuna Prata Prata Abrigo Abrigo Fábrica Fábrica Senior Senior Horror Horror Amizade Amizade Comprimento Comprimento Especialista Especialista Inspirar 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 Bússola 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 Paixão 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 Especial 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 Luvã 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 Louvain Femenino 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 Excepcional 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 Excelente 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 Conclusão 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 Componente 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 Inspirar Inspirar Bússola Bússola Paixão Paixão Especial 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 Luvain Luvain Femenino 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 Excepcional 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 Excelente 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 Conclusão 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 Enganação componente enganação 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 autor 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 acompanhar 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 contável Intável 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 Visunhança 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 Fundida 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 Chaminé 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 Distância 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 Tarefa 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 Procedimento 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 Autor Acompanhar Acompanhar Contável Contável Visonhança Visonhança Fundida Fundida Chaminé Chaminé Distância Distância Tarefa Tarefa Procedimento Procedimento Envolver 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 Ocasião 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 Navegação 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 Geladeira 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 Resgatar 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 Armazenamento 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 Exatamente 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 Justificar 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 Adaptar Envolver Ocasião Ocasião Navegação Navegação Geladeira Geladeira Resgatar Resgatar Armazenamento Armazenamento Exatamente Exatamente Justificar Justificar Custo Custo Adaptar Adaptar Eumento 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 Rezo Arrezo 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 Inseto 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 De graal De graal De graal Identificação 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 Bem feito-o Bem feito-o Bem feito-o Bem feitoso. Procriar. 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 Estufa. 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 Túmulo. 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 Elemento. Elemento. Arrezo. Arrezo. Inseto. Inseto. Animar. Animar. Negrau. Negrau. Identificação. Identificação. Bem feitoso. Bem feitoso. Procriar. 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 Estufa. Estufa. Túmulo. Túmulo. Expor. 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 Diligente. 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 Vencimento. 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 Adutivo. 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 Memória. 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 Notório. 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 Madeira. 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 Implicar 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 Combinar 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 Rigoroso 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 Expor Expor Diligente Diligente Vencimento Vencimento Adoptivo Adoptivo Memória Memória Notório Notório Madeira Madeira Implicar Implicar Combinar Combinar Rigoroso Rigoroso Epidemia 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 Significar 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 Declarar 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 Maravilhoso 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 Durável 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 Picante 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 União 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 Congresso 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 Perspetiva 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 Pausa 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 Epidemia Epidemia Significar 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 Declarar Declarar Maravilhoso 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 Durável 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 Picante Picante União União Congresso Congresso Perspetiva Perspetiva Pausa Pausa Deficiente 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 Esforço 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 Gravidade 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 Exigem 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 Realização 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 Ambíguo 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 Falácia 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 Afiado 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 Generoso 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 Estatísticas 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 Deficiente Deficiente Esforço Esforço Gravidade Gravidade Exigem Exigem Realização Realização Ambíguo 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 Falácia Falácia Afiado Afiado Generoso Generoso Estatísticas Estatísticas Circular 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 Ocupação 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 Cancelar 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 Durante 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 Durante, durante, modificar, 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 especular, especular. Explicar, 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 intenso. Intenso, intenso, intenso. Escolher. 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 Insistir. 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 Circular. Circular. Ocupação. Ocupação. Cancelar. Cancelar. Durante. Durante. Modificar. Modificar. Especular. 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 Explicar. Explicar. Intenso. 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 Escolher. 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 Cortante. 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 Gratidão 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 Econômico 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 Ética 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 Receita 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 Classificar 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 Resmungar 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 Moderado 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 Assombrar 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 Incidente 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 Portanto Portanto Gratidão Gratidão Econômico 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 Classificar Resmungar Resmungar Moderado Moderado Assombrar Assombrar Incidente Incidente Tentativas 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Distribuir 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 Prolongar 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 Temperatura 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 Persistir 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 Dobrar 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 Ocorrer 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 Gerir Gerir Carne 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 Tentativas Tentativas De uma vez De uma vez Distribuir Distribuir Prolongar Prolongar Temperatura Temperatura Persistir Persistir Dobrar Dobrar Ocorrer Ocorrer Gerir Gerir Carne Carne Grama 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 Obstáculo obstáculo evitar 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 passar 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 abstrato 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 escalar 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 superar 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 importar 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 Abordagem Grama Grama Obstáculo Obstáculo Evitar Evitar Passar Abstrato Abstrato Escalar Escalar Satisfação Satisfação Superar Superar Importar Importar Abordagem Abordagem Apropriado 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 Carpintero 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 Nomear 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 Tendir 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 Atrai 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 Realizar 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 Domínio Dominio 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 Declínio 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 Capaz 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 Pissageiro 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 Apropriado Apropriado Carpinteiro Carpinteiro Nomear Nomear Tender Atrai Atrai Realizar Realizar Domínio Domínio Declínio Declínio Capaz Capaz Pissageiro Passageiro Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Exercício Carreira 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 Despesas 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 Localização 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 Tragédia 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 Cibonete 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 Guarda 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 A filosofia 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Exercício Exercício Carreira Carreira Despesas Despesas Localização Localização Tragédia Tragédia Cibonete Cibonete Guarda Cibonete Guarda A filosofia A filosofia Possível Possível Desistir 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 Referir Fundo 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 Prisão Pisão Vívido 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 Censura Censura Oficial 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 Preparar 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 Necessário 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 Utilitário 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 Desistir Desistir Referir Referir Fundo Fundo Prisão Prisão Vívedo Vívedo Censura 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 Oficial Oficial Preparar Preparar Necessário 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 Utilitário Utilitário Constituição 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 Obra-prima 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 Fornecer 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade Faculdade Colocar 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 Sinceridade 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 Dispensar 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 Crédito 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 Obestinado 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 Constituição Constituição Obra-prima Obra-prima Fornecer Fornecer Faculdade 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 Colocar 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 Sinceridade 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 Dispensar 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 Crédito 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 Clónia 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 Obestinado Obstinado Responsável 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 Cuspir-se 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 Privado 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 Electricidade 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 Final 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 Vago 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 Proveja 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 Desveneça 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 Espécime 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 Veículo 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 Responsável 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 Eutricidade Final Final Vago Vago Proveja Proveja Desvaneça Desvaneça Espécime Espécime Veículo Veículo Combustível 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 Valioso 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 Traição 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 Retorna 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 Parece 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 Horrível 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 Comparecer 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 Infinito 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Continuar Cuidworker Odenar Coid cosplay Coidenar Coid spoiler — Co �uar Coidenar Combustível 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 Valioso Traição Retorna Parece Horrível Horrível Comparecer Comparecer Infinito Infinito Lidar com Lidar com Condenar Condenar Todo 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 Grato 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 Nervoso 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 Compra 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 Fogo 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 Declaração 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 Maravilha 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Rederizar Renderizar Renderizar Respirar 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 Todo Todo Grato Grato Nervoso 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 Fogo Fogo Declaração Declaração Maravilha 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Rederizar Rederizar Respirar Respirar Falar 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 Aniversário 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 Encarnar 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 Tintura Tintura Fritar Exigir Antipatia 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 Racional 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 Rápia 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 Som Falar Falar Aniversário Aniversário Encarnar 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 Tintura Tintura Fritar 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 Exigir 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 Antipatia 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 Arom Atipatia E Trepia Son Son Becoz 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 Rapidez 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 Contágio 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 Tonte 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 Indicar 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 Parcer 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 Vítima 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 Potencial 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 Nem 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 Descanso 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 Pacote Pacote Rapidez Rapidez Contágio Contágio Tonte Tonte Indicar Indicar Parecer Parecer Vítima Vítima Potencial Potencial Nem 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 Descanso 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 Reunir 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 Anarquia 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 Exposição 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 Flutuador 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 Aspeto 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 Sobre 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 Diário 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 Flurecer 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 Tensão 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 Escultura 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 Reunir Reunir Anarquia Anarquia Exposição 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 Flutuador 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 Aspeto 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 Sobre Sobre Diário 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 Flurecer 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 Tensão Tensão Escultura 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 Desfarce 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 Popa 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 Problema 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 Analogia 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 Aprovar 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 Ganhar 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 Atitude 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 Vajular 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 Perforar 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 De uma vez só De uma vez só. Desfarce. Desfarce. Popa. Popa. Problema. Problema. Analogia. Analogia. Aprovar. Aprovar. Ganhar. Ganhar. Atitude. 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 Bajular. Bajular. Perfurar. Perfurar. De uma vez só. De uma vez só. Raro. 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 Reprovação. 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 Faz de conta Embarcação Embarcação Fundação 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 Felicitar 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 Câncer 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 Sonolento 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 Responder 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 Destruir 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 Raro Reprovação 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 Faz de conta Faz de conta Embarcação Embarcação Fundação Fundação Felicitar Felicitar Câncer Câncer Sonolento Sonolento Responder Responder Destruir-se Destruir-se Coragem 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 Fluido 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 Frequentemente 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 Responder Terra 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 Externo 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 Juste 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 Esvaziar 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 Angústia 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 Escape 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 Física 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 Coragem Coragem Fluido 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 Frequentemente Frequentemente Terra Terra Externo 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 Justo 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 Esvaziar Esvaziar Angústia Angústia Escape Escape Física Física Desespero 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 Produtos 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 Proibir Reembolso 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 Absorver 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 Sério 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 Frosch 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 Segundo 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 Lixo 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 Gênio 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 Desespero Desespero Proibir Proibido 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 Reembolso Reembolso Reenebolso Absorver Absorver Sério Sério Feroz Feroz Segundo Lixo Lixo Gênio Gênio Providenciar 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 Atingir 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 Difundido 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 Barreira 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 Estado 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 Descobrir 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 Prejudicial 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 Entreter 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 Direto 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 adequado 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 providenciar providenciar atingir difundido barreira barreira estado estado descobriu descobriu prejudicial prejudicial entreter entreter direto direto adequado adequado amor 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 criança 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 nu 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 incluir 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 estes 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 Mobília 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 Vestígio 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 Miséria 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 Lazer 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Amor Amor Criança Criança Nú Nú Incluir Incluir Éstese Éstese Mobília Mobília Vestígio Vestígio Miséria Miséria Lazer Lazer Em dobro Em dobro Infantil 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 Calcular 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 Elementar 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 Extremo 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 Transbordar 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 Teatro 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 Risco 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 Tratar 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 Prosseguir Prosseguir Empreendimento 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 Infantil Infantil Calcular Calcular Elementar Elementar Extremo Extremo Transbordar Transbordar Teatro Teatro Risco Risco Tratar Tratar Prosseguir Prosseguir Empreendimento Empreendimento Malícia 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 Tosse 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 Destrutivo 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 Renda 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 Condição 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 Consalho 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 Importam 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 Algraz 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 Ignorares 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 Atributo 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 Malícia Malícia Tosse Tosse Destrutivo Destrutivo Renda Renda Condição 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 Consalho Consalho Importam 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 Algraz 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 Ignorares 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 Atributo Atributo Podem Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Serviço RELAÇÃO SEXUAL IMITAR IRODAIRO 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 IFFA 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 Transição Transição Alívio 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 Depressivo 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 Comparar 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 Quadro Armação Quadro Armação Serviço Serviço Relação Sexual Relação Sexual Imitar 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 Herdeiro 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 Casar Casar Transição 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 Alívio 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 Depressivo Depressivo Comparar 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 Posteridade 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 Refletir 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 Gastar 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 Estágio 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 Descindência 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 Discutir 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 Revisão 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 Temporário 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 Gesto 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 Planeta 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 Posteridade Posteridade Refletir Refletir Gastar Gastar Estágio Descendência 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 Discutir Discutir Revisão Revisão Temporário 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 Gesto 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 Planeta Planeta Trair 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 Nervo 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 Estranho 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 Conciliar 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 Foto 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 Conferência 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 Sei 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 Acima 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 Bem-estar 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 Passado 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 Trair 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 Nervo 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 Estranho 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 Conciliar 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 Foto 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 Conferência 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 Acima 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 Bem-estar Acima 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 Aproveitar, 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 adiante, 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 padronizar. Padronizar, 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 imposto, imposto, imposto. RIDÍCULO RIDÍCULO Começar 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 Infância 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 Ponte 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 Treinador 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 O POR O POR O POR O POR Aproveitar Aproveitar Aviante 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 Padronizar Padronizar Imposto Imposto Ponte Redículo RIDÍCULO RDÍCULO Reinculo ponte treinador treinador opor opor com certeza com certeza com certeza com certeza criativo 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 mérito 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 propriedade 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 garantia 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 Perturbar 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 Anceliado 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 Ofender 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 Fanha 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 Luta 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 Com certeza Com certeza Criativo 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 Mérito Mérito Propriedade Propriedade Garantia 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 Perturbar Perturbar Auxiliar Auxiliar piedade Perturbar Ofender 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 Falha 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 Luta 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 tremer 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 resumir 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 congelar 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 incrível 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 ataque 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 silêncio 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 comportamento 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 representar 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 Aceitar 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 Já 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 Tremer Tremer Resumir Resumir Congelar Congelar Incrível 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 Ataque Ataque Silêncio Silêncio Comportamento Comportamento Representar Representar Aceitar Aceitar Já 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 Religioso 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 Trono Or Trono 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 Golicar GULICAR 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 EXPERIMENTARES 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 COVENIENTE 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 SUBURBIO 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 Subúrbio Especialmente 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 Contraditório 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 Segurança 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 Oponente 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 Religioso Religioso Trono Trono Golicar Golicar Experimentar Experimentar Conveniente Conveniente Subúrbio Subúrbio Especialmente Especialmente Contraditório 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 Segurança 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 Oponente Oponente Sofra 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 Se aposentar Se aposentar, se aposentar, se aposentar, limpar, 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 limpar. Avançar, 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 dividir, dividir, dividir. Convencer, convencer, convencer. Garagem, 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 garagem. Temperança, temperança, temperança. Inspecionar. 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 Personalidade. 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 Sofra. Sofra. Se aposentar. Se aposentar. Limpar. Limpar. Avançar. Avançar. Dividir. Dividir. Convencer. 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 Garagem. Garagem. Temperança. 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 Inspecionar Inspecionar Personalidade Personalidade Frágil 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 Ditador 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 Atenção 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 Principio 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 Botão 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 Investido 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 Desemprego 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 Providência 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 Impressão Empresa 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 Frágil Frágil Ditador Ditador Atenção Atenção Princípio Princípio Botão Investir Investir Desemprego Desemprego Providência Providência Impressão Impressão Empresa Empresa Proposta 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 Estrutura 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 Conceder conceder conveniência 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 descanso 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 dobrado 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 conciso 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 enganar 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 conformares 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 fatores 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 proposta proposta Estrutura Estrutura Conceder Conceder Conveniência Conveniência Descanso Descanso Debrado Debrado Conciso Conciso Enganar Enganar Conformares Conformares Fatores Fatores Resposta 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 Derivar 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 Compactares 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 Atmosfera 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 Consumir 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 Idiota 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 Delights Doutrina 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 Laço Suicídio 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 Resposta Resposta Derivar 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 Compactares 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 Atmosfera 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 Consumir 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 Idiota 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 Deleite Deleite Doutrina Doutrina Laço Laço Suicídio 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 Viologia 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 Generalização 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 Ativo 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 Resolver 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 Aplauso 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 Instinto 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 Metade 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 Zelo 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 Wats 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 Empurrar Empurrar Empurrando Empurrando Biologia Generalização Generalização Ativo Resolver Resolver Aplauso Aplauso Extinto Extinto Metade Metade Zelo Vades Vades Empurrar Empurrar Concurso 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 Penela 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 Pessoa 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 Verificar 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 Conhecimento 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 Predaria 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 Distinto 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 Crepúsculo 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 Minucioso 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 Voga 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 Concurso 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 Panela 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 Pessoa 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 Verificar 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 Conhecimento 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 Crepúsculo Minucioso Minucioso Voga Voga Vidro 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Cuvradia 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 Principalmente 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 Educação 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 Testemunho 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 Perceber 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 Cientifico Científico 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 Cimeira 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 Prefácio 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 Vidro Vidro Contar com Contar com Cuvradia Cuvradia Principalmente Principalmente Educação Educação Testemunho Testemunho Perceber Perceber Científico Científico Cimeira Cimeira Prefácio Prefácio Sugerir 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 Nutris 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 Calão 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 Confundir 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 CATEGORIA 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 TRAVALHO 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 SUBTRAIR 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 SEFULITÁRIO 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 IMAGINAÇÃO 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 SUGERIR SUGERIR Traduzir Traduzir Nutrir Nutrir Calão Calão Confundir Confundir Categoria Categoria Trabalho Trabalho Subtrair Subtrair Solitário Solitário Imaginação Imaginação Anunciar 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 Torção 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 Poluição 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 Apetite 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 Entregar 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 Plástico 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 Contraste 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 Miniatura 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 Procurar 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 Conta 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 Anunciar Anunciar Torção Torção Poluição Poluição Apetite Apetite Entregar Entregar Plástico Contrast 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 Miniatura Miniatura Procurar Procurar Conta 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 Anterior 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 Embaraçar 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 Acusação 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 Juramento 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 Depender 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 Piolats 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 Prado 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 Mudança 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Reduzir 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 Anterior Anterior Embaraçar Embaraçar Acusação 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 Juramento 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 Depender Depender piorar piorar prado prado mudança mudança às vezes reduzir reduzir permissão 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 Muria 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 Segluir 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 Calendário 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 Enigma 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 Pressa 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 Produzir 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 Desaporte 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 Nacionalidade 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 Frente 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 Permissão Permissão Maioria Maioria Excluir Excluir Calendário Calendário Enigma Enigma Pressa Pressa Produzir Produzir Passaporte Passaporte Nacionalidade Nacionalidade Frente Frente Astronauta Estronauta 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 Reptite 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 Repetir Descrever 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Obedecer 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 Análise 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 Ganho 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 Partem 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 Sólido 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 ітada Estada 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 Descrever Descrever Assim sendo Assim sendo Obedecer Obedecer Análise Análise Ganho Ganho Partem Partem Sólido Sólido Estada Estada Excesso 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 Extensão 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 Ilustrar 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 Meia-noite 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 Rapidamente 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 Gramática Interromper 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 Registro 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 Vente 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 Dente Solene 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 Excesso Excesso Extensão 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 Ilustrar Ilustrar Meia-noite Meia-noite Rapidamente 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 Gramática Gramática Interromper Interromper Registro 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 Vente 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 Slim Co які Veile Tchau.